É, Bonnie. Agora, pelo jeito, vai ser muito, muito, muitas vezes só eu e você, né, Bombom? Fala, galera. Tudo bem com vocês? Tô aqui hoje, deitada no meu quarto, brincando com a Bonizinha, né, Bombom? Não é, Bombom? Porque o Gabriel abandonou a gente, não é verdade? Não é verdade? Ai, gente, o Gabriel agora tá bancando o psicólogo do Sr. Gomes, sabe? Olha o barulho. A gente não tem nem paz no quarto. Bom, a gente tá vendo isso, Bombom? Olha os gritos. Porque o Sr. Gomes não sai mais da nossa casa. Ele grudou com o Gabriel. Sei lá, um moço devorando um tabu do ar. Mas isso daí é o que as pessoas assistem, Sr. Gomes. Ah, olha, eu tô com o saco cheio já, viu? Meu, não consigo achar nada que você gosta de assistir. Quem sabe o que você fica ali? Gabriel, a gente pode conversar um pouquinho? Ah. Oi, Sr. Gomes. Gabriel, eu tô aqui contando pras pessoas... Oi, bebê. Ela tá fugindo. É, nem ela aguenta mais o Sr. Gomes gritando. Ah, mas eu não consigo achar uma coisa pra ele assistir. Mas ele fica aqui o tempo todo, Gabriel. Quando você me pediu em namoro de novo, e você falou que a gente ia ter um tempo só pra gente, eu achei que, sei lá, sabe, que a gente... Isso, brinca com a neném. Nossa, neném, que você esqueceu. Eu achei que a gente ia ter um momento a dois. A gente ia passar mais tempo junto de novo. Uma lua de mel, sei lá, sabe? Mas agora você fica o tempo todo com o Sr. Gomes. Mas ele não para de me puxar o saco, ele não sai daqui. É. Quem vai soltar ele pra você ver? Ele não vai. Ele volta. Ai, o que a gente vai fazer? Ele tá até vestindo diferente agora. Tá vestido igual o jovem, usando roupa comum, para usar terno. É, porque pelo que eu entendi, o Sr. Gomes não tem muito nada pra fazer da vida, agora que ele se separou da Mortícia, não é? E ele tá achando que você é a nova Mortícia? Ah, calma. Não tem nada pra fazer da vida. Mortícia, você conhece mais alguém que não tem nada pra fazer da vida? Até que sim. Ah, senhoras e senhores, nós temos aqui o Sr. Gomes e a sua primeira candidata a um date, nossa querida Eloísa, nossa babá. Não tava muito afim do date, mas a gente deu um jeito e ela veio. Não precisa ter medo. Ô, Elo, o Sr. Gomes, ele é excêndrico, mas ele não assusta assim também não, sabe? O Bruno, eu sou sábio que eu tenho medo dele. Não precisa ter medo. Prometo ser um cavaleiro. Tá vendo? Um cavaleiro sombrio. Bem, filhos, a um novo reality do canal desencalhando o Sr. Gomes. A gente já queria desencalhar a Eloísa há um tempo. Então, por que não juntar os nossos dois encalhados preferidos? Eloísa sempre tá no meu pé, o Sr. Gomes agora grudou no Gabriel. Então, por que a gente não uniu o útil ao agradável, o sombrio, com o maluco, não é verdade? Eu acho que vocês têm que se conhecer melhor. Sr. Gomes, não fique tímido. Faz umas perguntas pra Eloísa. Se apresenta, conta a sua história, sua vida, sua família. Olá, Eloísa. Tudo bom? Sabia que você foi a segunda pessoa desde quando eu cheguei aqui. Eu achei incrível esse lugar. Na verdade, a terceira. Como você é assim? A primeira. Ah, tá. É a primeira. Como assim terceira, gente? Eu confesso que realmente eu fiquei um pouco obcecado por você, Bruna. Mas era só porque... Na verdade, a Murtice não gosta que eu fale isso, mas o nome dela de verdade era Bruna. Era Bruna? Quando ela tava viva? É, na verdade, ela sempre esteve viva. Ela tem que de jeito macabro dela, mas ela ainda tá viva. Ah, entendi. Que sei lá o que eu atenho nesse momento. Mas... Agora que eu e o Gabriel estamos juntos... Juntos? Como... Como amigo. Como amigo, isso. Ah, depois que ele quase matou o senhor, nós choramos. Pra mim aquilo foi um grande gesto de amizade, um grande gesto de amor. Fraternal. E... Não tem como eu querer furar o olho dele e talaricar ele querendo ficar dando em cima de você. Acho bom, viu, senhor Gomes? Se contenha. Olha o que que tá ali. Olha o que tá ali. Olha o escondidinho. Onde? De trás da planta. Hum? Ah, que preguiça. O senhor vai comprar... Gabriel! O que você tá fazendo aí? Eu tava aqui pra ajudar o senhor Gomes. Você tá de preto atrás da planta verde! Vem pra cá, Gabriel, que nós somos os padrinhos desse novo casal. Não, Heloísa, Heloísa. Pelo amor de Deus, Bruna. Calma, Heloísa, fica tranquila. Vai, ó. Vamos encalhar você. Sua vez. Se apresente. Fale da sua vida, das suas aspirações. O que você quer fazer da vida pra onde você quer viajar pro senhor Gomes. Às vezes você vai descobrir coisas em comum. É. Agora que você voltou a sua voz, a gente conseguiu, né, devolver a voz dela. Antes não tivesse, né? É mesmo. Vai, Helo, fala de você. Fala pro senhor. Só pra pessoa pra eu ficar muda, por favor? Será que é uma voz tão doce como essa? Uma voz que é... Cantos para meus ouvidos. Moço, eu troquei de religião. Eu era louca, não sou mais. Meu semédio faz defeito agora. Tá, mas... Uma coisa tão linda como você não tem como ser louca. Na verdade, eu acho que seria mais ainda se... Ia ser melhor ainda se fosse, né, mas... Gabriel, você não acha que tá indo meio mal esse encontro? Eu acho que não tá dando muito certo. Eu até tentei ficar escondido ali, mas ela viu. Ele não tem jeito. Oh, meu Deus, a campainha. Você chamou mais alguma candidata? Não. Fica aí, viu, Heloísa? Ai, tira daqui! Vamos ver quem é, vai. Espero que não seja mortícia, senão... Agora que ela joga uma cumbra da Heloísa mesmo. Amor, é aquela... É a professora Duda. Ai, meu Deus. Vamos ver o que foi. Oi! Oi, professora Duda, Eduarda. Como você preferir, né? Tudo bem? Não, não está nada bem. Preciso fazer reclamações das suas pirralhas. Novamente. Pirralhas. Sua coisa minha. Minhas comidas de novo. Sumiu meus bolos novamente. E eu tenho quase certeza que foi suas filhas. Suas pestinhas. Ai, moça, não tem nada pra vender aqui não. Pode ir embora. Ou se o Juracir já foi embora, se eu mandava de... né? Ajudar, né? Eu não quero comprar nada, não. Eu só quero fazer reclamação, porque eu preciso punir essas meninas. Mas punir é uma coisa muito pesada. Primeiro, tem bolo em casa. Eu duvido que elas roubaram o seu bolo, tá? E outra, punir. São crianças. Você não acha que você tinha que ser mais light? Vim aqui na minha porta pra reclamar de bolo? Roubaram da primeira vez. Pode ser que elas roubaram de novo. Eu sou a favor de tortura, métodos militares. Não sei nem o porquê que na Constituição foi tirado isso de tortura, né? Porque eu sou super a favor disso. E eu preciso interrogá-las e saber se realmente foi isso e fazer reclamações. Ô, Gabriel. É, moça. É, você tá certa. Pera aí, só um segundo. Tem que ter tortura, tem que... Gabriel, você conhece outra pessoa que gosta de uma torturinha? Eu conheço. Você tá pensando a mesma coisa que eu estou pensando? Ô, Gabriel. Senhor Gomes, a vida está te dando uma segunda chance. O que significa que eu e o Gabriel arrumamos um segundo deixo pra você. Já que a Heloísa segue com um pouquinho de medo do senhor, né? É, não sei porquê, né, Heloísa? Não sei porquê, será. Mas, enfim, senhor Gomes, dessa vez sem mancada, tá bom? Não fala da sua obsessão por mim. Não fala da sua esposa mortícia. Não dá mancada que eu acho que agora eu achei a mulher perfeita pra você. Sério. Tudo bem, Bruna. Prometo me comportar dessa vez. Bom, gente, ela é minha última esperança. Só que eu acho que ela não ia topar muito. Então eu e o Gabriel temos um plano meio excêntrico pra ela participar. É, não adianta se chacoalhar, Duda, que a gente não vai te soltar. Vocês vão me pagar. Me solta. Calma, calma, que a gente tem... Tem uma coisa pra te apresentar alguém, na verdade, né, Gabriel? É, tira a venda dela. Pode tirar, senhor Gomes. É, você vai gostar, eu acho, viu? Agora eu te ensinei, tá? Com licença, senhorita. Duda, esse é o senhor Gomes. Senhor Gomes, essa é a Duda, professora das crianças, inclusive da bandinha. Diz o negócio, você é solteira, não é, Duda? Sim, o que isso tem a ver? Aqui, senhor Gomes. Ah, que ótimo. Obrigado ao seu encontro. Bem-vindo ao seu encontro com o senhor Gomes, tá? Quando eu falei tortura, não era comigo. Vocês são loucos, vocês me pagam. Me tira daqui. A gente vai tirar, mas primeiro você vai bater um papinho com o senhor Gomes, não é verdade? Senhor Gomes, capricha, tá, senhor Gomes? Vai, vai. Solta o verbo, solta o verbo que eu tenho certeza que dessa vez já acerta. Senhorita, tudo bom? Fiquei sabendo que você gosta de tortura, que você é professora da minha filha, inclusive. Ela me disse que seus métodos são muito divertidos. Queria saber mais sobre isso. Ela tem até uma salinha lá, chamada salinha do sufoco. As crianças falaram que é cheio de espinho, é um negócio muito louco, onde ela prende as crianças. Bem assustadora, assim, sabe? Sério? Que incrível. Eu sou muito a favor de tortura e não comigo, né? Vocês podiam me soltar, né? Como que eu vou conversar com alguém desse jeito? Ah, mas se a gente soltar, você vai conversar com o senhor Gomes sem medo? Pra mim, você tá perfeita, assim. Amarrada? É? Algemada? Aham. É? Aham. 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 Que legal. Aham. Aham, Gabriel. É, eu acho que eles têm muita coisa pra se conhecer, não tem? É, é verdade, né? É. Eu acho que, Duda, você podia falar pra ele desses métodos militares da sua mãe, o que você usa lá pra castigar as crianças, né? Senhor Gomes, acho que você pode contar um pouco mais da história da sua família, esse negócio louco da Transilvânia que você falou pra mim, pode ser que ela se interesse, viu? Já que ela é solteira, o senhor agora é separado, separado, mas é de uma família boa, sabe? Acho que é um bom partido. Talvez se você arrumar um namorado, Duda, talvez você fique mais leve, mais light, menos amargurada, não é? Desconte menos nas crianças, comam menos bolo. Ou eu posso torturar ele também, né? Tenho certeza que eu vou adorar isso. Aham. 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 De verdade, eu acho que a gente podia soltar a gema dela, certo? Aham. E ver se ela corre. É. E ver se ela corre? Eu acho que ela não vai correr, não. Você vai soltar ela? Se você correr, o portão tá fechado na balça e de volta, tá? É, a gente vai te deixar mais à vontade, né? É. Eu acho que essas flores aqui era pra Heloísa. Eu acho que isso aqui não tá combinando muito... E a chave? Com a Duda. É. Chave? É. Não sei, cadê a chave? É, não sei. Como assim? Você não sabe? Não sei. Você perdeu de novo a chave da algema, Gabriel? É, eu não pensei muito que precisava da chave. Só da algema. Ai, Gabriel. Enfim, vamos lá. Vai, acho que ele se vira aí. É. Boa sorte, viu, com o Sr. Gomes. Conhece ele à vontade, melhor, né, Gabriel? O Sr. Gomes é um ótimo partido. Vem aqui. Na verdade, eu acho que o plano tá dando muito certo, entendeu? Por mais que ela é ruim e tudo mais... Ele gosta. Ele ama, entendeu? Ele vai fazer de tudo pra conquistar ela. Você não acha que ela é até meio parecida com a Mortícia? Cabelão comprido, ajudando a mulher... É, cabelão preto, comprido, né? Eu acho que a gente podia sair pra tomar um sorvete, né? E largar eles aí na nossa casa? Não, deixa eles à vontade, entendeu? E se a gente voltar e tiver acontecendo algo ruim? Não vai acontecer nada, não. O Sr. Gomes. O Sr. Gomes já ficou um tempão aqui em casa, já não tá com fogo em nada. É, morto. Dentro do porta-malas. É, não é agora que vai acontecer alguma coisa, né? Não vai, não sei. Ele vai cuidar. Não sei, não. Gabriel, você sabe que eu não sou muito sante de deixar nossa casa sozinha com esse casal doido, né? É, mas parece que tá tudo certo, ó. Não aconteceu nada? Ah, não sei. Eles estão ali? Não sei. Eles não estão ali, não. Cadê? Ele soltou a geladela? Ai, meu Deus do céu. Deve ter soltado. A minha casa! A Bonnie! A Bonnie tá aí, Gabriel. Você é bom? O Sr. Gomes! O Sr. Gomes! O corpo. Ele matou ela. Ai, não. Eles estão vivos. Oi! Estranhou que vocês não estavam lá no fundo, então... Vocês se deram bem, então, pelo jeito? Aham. Sim. Sim? Eu fiz certo. Ele me convenceu a ser pra jantar com ele. Vou dar uma chance pra ele. Hum, entendi. Seu Gomes, só me diz que não vai levar ela no cemitério. Pelo amor de Deus, não repete essa gafe. Eu prometo que eu não vou levar no cemitério. Ah! Vou levar no ML. Hã? ML? Os mortos? É, os corpos? Gelado? Um lugar mais chique, um lugar mais fresco. Um cheiro melhor. Ah, entendi. Nós vamos dessecar alguns corpos. Ah! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá bom. Vem, faz o que vocês quiserem. É. Mas sabe, Gabriel, eu acho que... Eu acho que eles até combinam, não é? Se ela curte esse tipo de coisa. Eu acho que eu concordo. Só que fora da nossa casa, né? Só tem um problema. Hum. O senhor Gomes é o nosso vizinho. Será que começou a namorar ela? Ela vai virar o nosso vizinho também? Não. Vai ser parada de chão, será que é um plus, né? É, isso é. Um problema por vez, né? Bom, boa sorte pra vocês. Que tal, então, vocês irem continuar o encontro em outro canto? Eu e o Gabriel já fizemos a ponte, já fomos com o Bias, né? Nem cobrando. É, nem cobrando. Pode ir indo, viu, senhor Gomes? Antes disso, Bruno, só tinha um pedido pra você. Ela... É tão linda, com esses cabelos pretos. Longos, né? Com um vestido preto pra ela. Teria como você ensinar ela a fazer aquela maquiagem mais carregada? Aquela maquiagem mais... Pala! Daquele jeito que... De morto, né? Só nós conhecemos. Nós, vírgula, né? Mas eu sei do que o senhor tá falando. Pode deixar. Vou te dar umas dicas, assim, de como virar uma morta-viva, que eu acho que é o que o senhor Gomes espera, né? Isso. Bom, bom date pra vocês, viu, senhor Gomes? Acho que é bom você ir pra sua casa se arrumar, não é verdade? Isso aí, Gabriela. Não é, Gabriela? Vamos lá, gente. Olha aí, tá bom, mas você só... Vamos, gente, vamos? Vamos encontrar com vocês? Vamos? É, bom, não é? Vamos ver com vocês juntos, né? Vai ser muito bom. Isso, despacha. É isso aí. Tchau, viu? Tchau, viu, senhor Gomes? Tchau. Tchau. É o Acaso do Destino, né? Professora dura tocar nossa campainha hoje. Nossa professora ruim. As crianças odeiam ela. Mas até que ela tem uns traços de mortícia, né? Ela é pálida, tem esse cabelão. Amo uma tortura maluca. É, eu acho que foi um bom cupido. Tchau. 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 Tchau.